Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um Ao Vivo Sebrae. Estamos aqui dando sequência a essa série especial de lives diariamente, Seu Negócio em Tempos de Coronavírus. E hoje trazendo um assunto de extrema importância para a economia brasileira, que é o setor de agronegócio. Como os pequenos produtores estão enfrentando essa crise? E para falar desse assunto, trouxemos aqui dois especialistas no assunto. José Carrilho, que é agrônomo e gestor estadual da cadeia do agronegócio do Sebrae. Boa tarde, Carrilho. Boa tarde, Marcele. Boa tarde, Flaviane. Boa tarde, meus amigos do agronegócio. É um prazer estar com vocês aqui. E para completar o nosso bate-papo, nós convidamos também do nosso estuário de Ribeirão Preto, Flaviane Araújo, também agrônoma e construtora de agronegócio. Obrigada, Flaviane. Obrigada. Boa tarde, Marcele. Boa tarde, Carrilho. E a todos os agricultores que nos assistem nesse momento. Eu já estou aqui entrando para ver as dúvidas de vocês. E segue aqui na nossa interação o consultor Marcelo Rondon, do nosso escritório de Bauru, também agrônomo, que vai nos ajudar a tirar todas as suas dúvidas, respondendo as perguntas aqui na interação. Ok? Vamos começar. Todo mundo já está chegando aí, bastante gente. Carrilho, eu queria que você falasse um pouquinho, muito se fala da importância do agronegócio e da economia brasileira, e que o agro não para, porque é o que vai fornecer toda a alimentação, que talvez não seja impactado. Mas a gente sabe que esse impacto é grande, sim, nos pequenos produtores. Eu queria que você falasse um pouquinho de como eles estão reagindo a isso. Qual é o tamanho desse impacto? Vamos lá, então, Marcelo. Pessoal, a gente está atravessando uma crise sem precedentes. Nós não temos um histórico recente, uma crise tão forte. Existe uma incerteza do que vai acontecer. Mas a gente tem visto por todos os lados que a cadeia do agronegócio, como um todo, não pode parar. O agronegócio é muito importante. É tão importante quanto os profissionais da saúde, que estão aí cuidando da nossa saúde diariamente. Realmente, o agricultor é um cara que não pode parar também, não está parado, mas ele depende de uma cadeia. Para que esse produto chegue à mesa, a gente tem que ter muito profissionalismo. É um período difícil, mas que eu tenho certeza que é com a união do setor, com a união de todos os elos da cadeia, a gente vai enfrentar essa crise de forma unida e forte. A gente estava conversando um pouquinho antes, e eu queria que a Flaviane, que está ali no atendimento, no dia a dia dos produtores de pequenos negócios, falasse um pouquinho para a gente. Flaviane, como os pequenos produtores estão sentindo? Qual é o setor do agronegócio que está sentindo primeiro? Fala um pouquinho como está esse termômetro, por favor. Olha, Marcele, nós estamos aqui em contato direto com os produtores, fazendo atendimentos, consultorias diariamente, e o que a gente percebe é uma preocupação grande por parte do produtor na questão do abastecimento. O agronegócio não pode parar, as rotinas dentro de uma fazenda, elas continuam, a produção não para, mas o problema é a venda desses produtos. Então, de imediato, nessa primeira semana, a gente já percebe que o setor de horta e fruta já sente uma queda nas vendas, porque a gente perdeu importantes canais de venda, como, por exemplo, restaurantes, bares, bufês, merendas escolares. Então, nós temos um público grande no Brasil, de agricultores familiares, que vendiam para as escolas, para as prefeituras. E esse canal, neste momento, as escolas estão fechadas e não estão pedindo. Então, é importante agora, né, os produtores encontrarem maneiras criativas e outras maneiras para que o produtor consiga vender esses produtos e não haja o desabastecimento. E você já tem percebido alguma dessas questões? Carrilho, eu queria que você falasse um pouquinho, porque o produtor, né, ele está acostumado a cuidar da produção, né, ele não tem essa preocupação de como que isso vai vender e chegar na casa do consumidor, né, porque tem os distribuidores para isso. Como é que está esse momento? Então, Marcelo, exatamente. A gente precisa estar muito atento, a gente está passando por uma mudança, uma alteração no consumo. O consumo passa a ser em casa. Com o fechamento de restaurante, com o fechamento de uma série de estabelecimentos, o consumidor e o trabalhador, muitos deles, os que podem, estão sendo recomendados a ficar em casa, portanto, trabalhando desde casa, a alimentação está sendo feita basicamente dentro de casa. E isso traz uma importância muito grande. Eu preciso fazer chegar esse alimento. Até as vendas, as saídas, as feiras livres estão fechadas, as saídas para os supermercados, normalmente, de forma controlada, eles estão pedindo para que vá uma pessoa somente fazer a compra, etc, etc. São hábitos de consumo mudando. Então, é muito importante a gente estar preparado para atender esse consumidor da maneira que agora ele pode consumir, que é dentro de casa. E a gente já tem alguns exemplos de gente já se mexendo nisso. Então, fazer chegar cestas, por exemplo, cestas de alimentos, a gente dá opção para a pessoa comprar os canais remotos, os canais online, seja o WhatsApp, seja qual ele, o WhatsApp hoje está muito útil para isso, a gente poder disponibilizar esse produto de uma forma segura, já que a gente sempre, o agricultor sempre foi muito zeloso com a produção. O produtor, ele manipula, ele mexe com o alimento, então, ele já, historicamente, ele tem cuidado e muito pelo nessa produção. Então, agora, é mais um capítulo de ele fazer essa produção chegar em casa. Fabiane, você tem já percebido, pode compartilhar com a gente alguma boa prática que produtores estão fazendo aí, pelo menos na região que você atende? Sim, nós temos aqui em Ribeirão Preto grupos de agricultores familiares que já trabalham há algum tempo com essa modalidade de cestas, com um mix de produtos entregando nas residências. E o que eles notaram é que nessa semana houve um aumento de 100% nessa modalidade de cestas. E esses agricultores não estavam preparados para esse aumento, abrindo espaço aí para outros produtores que vendiam para restaurantes ou para as merendas escolares também se organizarem para acessar esse mercado. E lembrando que esse mercado ele é um pouco diferente do mercado institucional ou restaurantes. Então, o produtor ele precisa mapear, ele precisa ter uma carteira de clientes que a gente muitas vezes não consegue de uma hora para a outra. Mas algumas parcerias estão já acontecendo e os produtores estão se organizando para fazer essa logística e levar diretamente para as casas, para as residências. Você preparou alguns exemplos aí para a gente, né? Sim. A gente traz aqui, por exemplo, porque uma observação que a gente faz nesse momento para os produtores é que as pessoas estão consumindo em casa como muito bem observado pelo carrilho mas muita gente está trabalhando em casa, né? Como é o nosso caso aqui, né, Marcelo? A gente está fazendo home office e muitas vezes não dá tempo da dona de casa, né? das pessoas ficarem muito tempo na cozinha processando esses alimentos. Então, o produtor se ele puder entregar um alimento mais processado mais pronto para o consumo com certeza ele vai sair na frente. que é o que a gente chama de kit sopa. Então, também isso, tem as fotos aí, né? Então, já vai muitas vezes nesse caso aí é cenoura e abóbora, né? Então, muitas vezes as famílias são pequenas e aí não consome uma abóbora inteira. Então, o produtor partindo esse alimento entregando ele mais pronto para o consumo com certeza as pessoas vão gostar dessa opção. E aí, a gente tem também um outro exemplo aqui que é o kit vinagrete onde o tomate a cebola e o cheiro verde ele já vem cortado já vem picado e aí as pessoas ganham tempo ganham tempo geram menos lixo dentro da casa menos resíduos e o produtor também agrega valor ao produto porque sem dúvida o preço o valor praticado em um produto já processado ele é maior do que um produto em natura. Marcelo, Carrilho e Flaviane é uma opção o processamento em kits já fracionados e picados? O Ricardo está falando exatamente sobre isso aqui, o Ricardo Campos se essa opção vale a pena agregar valor se compensa a perda no volume fazer isso se compensa a perda no volume como esses produtores que se organizaram estão sentindo a adesão a esse tipo de produto fornecer fracionado? Ricardo desculpa Ricardo muito boa tua pergunta porque a gente vem falando há muito tempo já sobre isso sobre a agregação de valor ao produto não tenha dúvida faz uma tipo peço uma reflexão você imagina a gente vendendo um feixe de mandioca no centro de São Paulo caindo terra para as cortes não tem jeito a gente vai vender essa mandioca ela vai estar lavada descascada cortada provavelmente pré-cozida ou seja eu estou agregando valor ao produto e cada vez mais o consumidor independente de crise ou não ele valoriza isso a dona de casa a chamada dona de casa hoje trabalha fora também muitas são arrimo de família inclusive ou seja quanto mais preparado mais próximo do cozimento eu levar para essa pessoa muito mais fácil dela consumir então você não tem a dúvida que é uma solução muito bacana viu Flaviane tem uma pergunta que a gente estava conversando antes de começar a live até sobre isso Ulisses Fiorin frutas exóticas está mais difícil de vender o que você pode falar sobre isso exatamente os produtores de frutas eles estão sentindo uma facilidade grande de vender as frutas cítricas nesse momento e aí tem outras frutas como por exemplo uva os produtores de uva estão com dificuldade de vender os produtores de atemóia o Ulisses Fiorin é um produtor de atemóia daqui da nossa região então a dica que a gente dá é justamente buscar essas parcerias porque o produtor de fruta que às vezes produz apenas um tipo de uma monocultura um tipo de fruta só ele não consegue fazer essas vendas mas tem outros produtores fazendo então é interessante buscar essas cooperativas que estão fazendo essas entregas em domicílios lembrando que a gente precisa ter uma diversidade ter um mix de 8 a 10 produtos precisa ter fruta nas cestas as pessoas querem consumir e às vezes frutas exóticas as pessoas nem todo mundo conhece determinada fruta então é interessante a gente preparar pequenas porções levar amostras uma outra opção também agora de imediato é o pequeno produtor se atentar aos mercados locais ao pequeno varejista que ainda está que está podendo trabalhar normalmente pequenos varejões em bairros existe uma tendência e uma movimentação das pessoas buscarem esse pequeno comércio né e a gente não sabe até quando que o CEAGESP e o setor de transporte vai conseguir abastecer esse pequeno comércio né então é interessante o produtor levar a amostra aproveitar muitos produtores estão perdendo a sua produção nessa semana né o caso dos produtores de frutas exóticas então aproveitem essa perda façam amostras e levem nesses pequenos varejistas locais então é uma opção e de repente levar uma educação para que eles possam ver como é que você poderia entregar né isso e uma maneira e uma maneira de diversificar a venda então o que a gente percebe é que esses produtores eles vendem muitas vezes para um distribuidor um atravessador que leva para o CEASA e depois distribuir isso para o Brasil né então de repente nesse momento é hora do produtor repensar será que não é hora da gente diversificar esses canais de venda porque de repente é fechando um canal a gente fica sem vender né e são produtos extremamente perecíveis então é importante sim essa reflexão é alguns ajustes logísticos deverão ser feitos nesse momento né porque são entregas ponto a ponto mas são importantes sim para o planejamento do produtor tem uma pergunta aqui da Alice antes de fazer quero dizer que aí no link tem o link para uma cartilha vocês podem baixar esse conteúdo gratuito tem essas dicas e mais algumas informações que os consultores prepararam para vocês só baixar esse conteúdo a Alice Andrade está perguntando ver se o Carrilho você consegue ajudá-la para quem nunca trabalhou com delivery de hortaliças por onde começar Alice vamos lá olha o momento é para uma reflexão de todos os nossos ações anteriores ou seja primeiro eu preciso repensar o que eu consigo fazer sozinho pode ser que o delivery ou seja a entrega propriamente dita não seja o seu forte talvez seja o momento de buscar parcerias união com quem possa fazer essa entrega aumentar esse mix de produtos ao estar unido com outros produtores eu posso também aumentar o mix de produtos e consequentemente atender mais gente atender uma clientela mais diversificada então início é se mostrar eu preciso as pessoas precisam te conhecer precisam saber onde você está precisam saber como te acessar como fazer o pedido esse pedido de delivery de cestas ele tem que ser esquematizado com opções para que você aí entra mais uma vez a importância da união de estar com parceiros você ter uma diversidade grande para poder ter dar opção de consumo a esse cliente então verifique primeiro o que você é capaz de atender e atender sozinho provavelmente você se dê conta de que você vai precisar de parceiros e aí eu acho que é o momento ideal o momento de crise ele sempre leva a gente para cima porque ele leva pela busca de soluções diferentes porque senão a gente continua fazendo sempre o mesmo que sempre fez e vai ter os mesmos resultados então obrigatoriamente a gente vai ter que pensar diferente primeiro ponto então reafirmando veja o que você é capaz de fazer sozinho você vai perceber que você tem algumas carências provavelmente seja no processo produtivo seja na diversidade seja na entrega e busca parceiros para atender isso e juntos vocês atendem o cliente Viviane aqui está comentando Viviane Bordão quem ganhar consumidor direto agora não perde mais como consumidora posso afirmar que adoramos produtos já pré-preparados mesmo pagando um pouco mais vou pedir para eu colocar aqui as imagens de como que os empreendedores produtores já estão se organizando aí para ofertar esses produtos já fazendo algumas ações de comunicação e queria que vocês falassem um pouquinho Flaviane Carli como é esse processo de começar a se comunicar com o consumidor afinal porque ninguém estava preparado para isso a gente tem algumas boas práticas e algumas dicas importantes nesse período que são alguns brindes então por exemplo eu recebi a minha cesta de produtos orgânicos ontem e veio um massinho pequeno de capim-cidreira então nesse período em que as pessoas estão em casa muita gente ansiosa preocupados com a disseminação do vírus preocupados com a economia até vou mostrar aqui para você olha só capim-cidreira que a gente sabe que acalma e tem todas as propriedades então de repente é o momento do produtor colocar algumas amostras eu recebi também aqui olha só um massinho de tomilho que é um tempero porque a gente tem um produtor que é um produtor de temperos temos um produtor de temperos que vendia para buffet e o buffet não está pedindo não está trabalhando nesse momento então esse grupo de produtores fez parceria com o produtor de temperos elas não plantavam e agora estão mandando amostra de temperos diferentes com receitas com dicas com informações nutricionais sobre esses produtos então é uma opção também e depois que tudo isso passar com certeza esse cliente vai estar encantado vai gostar vai se lembrar disso desses brindes que ele recebeu agora Carrilho eu queria falar um pouquinho nós falamos bastante do pessoal de hortaliças vocês também estão dizendo que os produtores de flores também estão sendo impactados diretamente mas aí para quem tem uma pequena propriedade cuja produção seja de leite propriedade de gado cuja produção seja de leite de café você acha que eles vão ser muito impactados de que forma como que a gente pode orientar pessoal o leite o leite tem a característica própria da cadeia que quem conhece sabe como é a vaca bota leite todo dia a gente não tem como ordenhar a vaca olha estamos em tempo de crise e não vamos não vamos ordenhar a vaca hoje não tem essa a vaca ela dá leite todo dia eu tenho que ordenhar todo dia então a produção é constante o que é que nós temos que fazer nesse momento ver nossa capacidade de armazenamento e sempre aproveitando nessa mesma linha do que a Flaviana já falou buscar novos canais de comercialização que sejam laticínios regionais existe uma tendência muito grande a regionalização de tudo então se eu tenho um pequeno laticínio local que consiga fazer transformação desse meu leite em queijo em iogurte etc para dar longevidade ao produto porque o leite é extremamente perecível então é uma saída importante quando a gente fala de cadeias como o café por exemplo que tem um período de estocagem muito maior muito mais fácil digamos menos perecível tem um tempo de prateleira maior as influências momentâneas são menores a gente tem muito mais preocupação você citou a cadeia da flor imagina com a parada de eventos com a parada de casamentos com a parada de todos os eventos públicos onde a floricultura era muito utilizada a gente tem uma queda muito brusca e muito instantânea mas a gente não pode perder de vista uma coisa essa crise é passageira é um momento muito bom para a gente buscar novos clientes novos parceiros novos fornecedores até é uma repensar um pouco o negócio o Sebrae tem tradição de falar muito em planejamento e a gente fala constantemente em planejamento é um momento de rever custos ao extremo ou seja eu tenho que tomar muito cuidado com meus custos o que significa isso onde é que eu vou baixar custos agora onde é que eu vou mexer em custos agora onde meu cliente percebe menos ou seja eu vou continuar gastando onde o meu cliente tem agradecido tem reconhecido onde ele não presta atenção nisso não é o momento não enxerga valor agora é o momento de eu economizar e não portanto não gastar com isso então o planejamento a busca nessa parada volto a dizer a parada é instantânea momentânea não é uma coisa que vai durar para sempre a crise vai passar e a gente vai continuar tendo que procurar mercado os clientes que a gente como a pessoa que estava assistindo não me lembro o nome dela comentou agora mesmo ela vai vai fidelizar a tendência é fidelizar porque ela atendeu num momento de necessidade agora é o momento de fidelizar clientes aproveitando lembrando pessoal podem continuar fazendo suas perguntas aqui a gente vai seguir nas respostas tem uma cartilha o link já está na cartilha vou pedir para colocar vamos colocar também aqui um QR Code que é um código para direcionar você direto para os cursos do SEBRAE o SEBRAE tem vários cursos à distância online gratuitos para que você possa aproveitar esse tempo agora de baixa de produção de organizar a empresa o seu agronegócio estudando se planejando então nós vamos colocar o link aí daqui a pouco vocês apontem a câmera e esse link vai direcionar direto para o site do SEBRAE para que você possa conhecer que tipo de cursos que tem à disposição para isso tem aqui o professor Marcelo Marcelo rapidinho só aproveitando essa deixa realmente nós estamos tem disponibilizado no nosso site muitos cursos à distância muita coisa mesmo então vale a pena dar uma checada e reforçar também que nós temos uma parceria muito forte com a FAESP Senar então os sindicatos rurais estão de prontidão também tem cursos a oferecer também eles estão com outro dispositivo EAD também funcionando então reforçando essa parceria o SEBRAE trabalha muito em parceria com eles então reforçar que ele também está à disposição dos cursos do Senar tá bom? Ótimo aqui tem vários comentários o Luiz Adriano Alves Pinto está dizendo que a Quinta da Boa Vista orgânica já tem realizado entregas de orgânicos em São Carlos e a Coafe Araras também faz entregas de frutos legumes e derivados do mel em Araras o Paulo Jorge Mendes Leitão do SEBRAE do Ceará está nos assistindo dando parabéns pela live tem muita muita gente aqui participando enquanto a gente não acha o link para o curso GAD Flaviane a gente estava falando de usar esse tempo também para dar uma organizada ali na produção você tinha comentado a questão do quartinho o que você pode dar de dica? Exatamente a gente percebe que assim em momentos como esse em momentos de turbulência que a gente tem que realmente apertar os cintos nós percebemos que aquele produtor mais organizado que tem a sua propriedade organizada que sabe que conhece os seus custos de produção que consegue honrar os seus compromissos pagar o seu financiamento e também ter um lucro esse produtor ele sente menos em momentos de crise isso é válido para todos os setores então de repente é um momento sim de olhar para dentro da propriedade e fazer uma organização organização dos recursos da utilização dos recursos naturais da utilização da água da utilização dos insumos ver se realmente o produtor precisa usar toda aquela quantidade de adubos ver o que está parado o que não está sendo utilizado fazer uma higienização também de repente do quartinho de defensivos e é um momento sim de olhar para dentro fazer um bom planejamento se mudarem os canais de distribuição um bom planejamento de produção rever esse planejamento então o produtor de hortaliça por exemplo que plantava um canteiro a cada 15 dias talvez agora ele tenha que rever isso plantar meio canteiro por semana então essa reprogramação na produção vai ter que acontecer certamente deixa eu pegar aqui ainda no capítulo de custos gente não vamos esquecer de uma compra coletiva uma compra conjunta é uma ferramenta sempre que pode estar sempre disponível é uma ação que sempre nos leva à economia não esqueçam disso lembre-se sempre das parcerias eu friso muito isso porque é muito importante o José Paulo Abanês está comentando aqui que o momento de rever processos buscar novas formas de atrair manter os clientes planejamento muito necessário o empresário vai valorizar isso é uma hora de se organizar dessa forma eu queria aproveitar e dizer para vocês que o Cedrai os pontos físicos estão fechados mas temos um exército de consultores disponíveis online vou pedir para botar aí na tela o link do QR Code para que vocês já consigam acessar e ter acesso ao EAD os cursos disponíveis mas também é possível agendar uma consultoria online por telefone aqui para a internet olha o código já está aí acho que já dá para todo mundo ver é só posicionar a sua câmera direto para o QR Code aí com esse código e ele já vai direcionar direto para o site do Sebrae onde tem esses cursos mas você pode ligar também para o 0800 570 0800 e agendar e bater um papo com um consultor tipo esse que a gente está tendo aqui com a Flaviane com o Carrilho vocês seguem nesse atendimento para que o empresário possa falar especificamente do problema que ele está tendo ali você pode explicar um pouquinho Flaviane como funciona essa consultoria online os canais de atendimento são através do telefone de Skype o produtor a gente sabe que o produtor ele está conectado então a internet ela chega no campo e o produtor ele consegue a gente consegue sim atender fazer consultoria a distância uma outra coisa que a gente tem feito muito nesse momento é fazer uma análise profunda assim bem detalhada da fertilidade do solo isso a gente tem feito com bastante frequência os produtores encaminham para a gente a sua análise de solo e a gente verifica a relação de nutrientes que existem e dá várias dicas em termos de utilização melhor dos insumos pensando aí na sustentabilidade numa agricultura mais natural mais barata e mais saudável já que o momento agora é da gente pensar na saúde a gente tem que pensar também na saúde do solo na saúde das plantas para que realmente a gente tenha produtos de qualidade e consiga manter as famílias abastecidas com produtos bons o Olice está comentando aqui cooperativa de produtores seria bom nessa hora fala um pouquinho sobre isso Carilho olha gente eu sou suspeito para falar disso eu sou entusiasta do cooperativismo sabe eu acho que as dores são menores se estamos juntos chorar no ombro amigo é sempre mais reconfortante então a cooperativa é um ótimo sistema de aproximação das pessoas é claro que ah mas vocês vão dizer mas existem cooperativas que funcionam outras que não dão como tudo na vida tem os casos positivos e os negativos mas se a gente pesar na média estar acompanhado sempre é mais fácil até para as compras aquilo que eu falei das compras coletivas para baixar custo num momento de crise é muito importante sem dúvida é uma grande solução esse associativismo esse cooperativismo tem facilitado a vida dos produtores você tem algum caso para contar alguma boa prática de como essa questão do associativismo tem ajudado os produtores sim nós temos vários exemplos de cooperativas que deram certo lembrando que grande parte dos agricultores no Brasil são pequenos são micro e pequenos 80% dos agricultores brasileiros são familiares eles que abastecem inclusive o mercado interno com alimentos então essa união essa parceria ela é muito importante desde que o grupo a cooperativa ela tem um foco ela tem um objetivo os produtores ao se unirem eles têm exatamente saber ter um planejamento estratégico para saber onde quer chegar por que aquela cooperativa existe qual é o foco existem associações que se formam para representar um grupo perante os órgãos governamentais por exemplo existem grupos que se formam para fazer compra conjunta para fazer comércio para fazer uma marca criar uma marca em conjunto então é importante cada produtor entender qual é o foco daquele grupo qual é o objetivo e cada um contribuir da sua maneira mas sem dúvida nenhuma eu concordo com o Carrilho a gente incentiva mas é importante sim ter esse planejamento em conjunto tem uma pergunta deixa Marcelo desculpa te interromper mas assim essa essa fala da da Flaviana é muito importante até no fortalecimento da marca como é importante estar atrás de uma marca né então a cooperativa ou a a junção de pessoas o simples as parcerias elas facilitam essa essa divulgação porque senão a gente é um mais só mais um vamos dizer assim né quando a gente está unido essa grandeza é muito mais fácil de ser vista então a marca estar atrás de uma marca detrás de uma marca de uma cooperativa é muito importante sempre muito legal essa dica Carrilho o Pablo Queiroz está dizendo Sebrae Paraíba assistindo orientando os produtores da fila de alimentos orgânicos no shopping Sebrae obrigada aí pela audiência Sebrae Paraíba tem uma pergunta aqui do Fatori muitas pessoas estão fazendo estoque e quanto ao repasso dos preços absurdos já estão fazendo o que fazer acho que é importante uma dica com relação a aumentar o preço nessa hora né Carrilho Então gente eu enxergo como uma hora para buscar oportunidades não para ser oportunista né o aumento de preço eu peço uma reflexão é claro que todo mundo quer ganhar todo mundo enxerga uma oportunidade nossa posso mas também esse abuso se é que é um abuso pode ser enxergado da mesma maneira e quando isso passar o sujeito ser mal interpretado num momento de dificuldade ele subir o preço e etc é claro o consumidor não esquece é claro que pode ser que a gente seja obrigado a subir preços num determinado momento porque talvez os insumos estejam mais difíceis e mais caros também mas sempre que eu fizer uma subida de preço seja acompanhado de uma questão que o cliente receba essa explicação de o porquê aquele preço foi alterado então isso é bem visto né todo mundo todos nós somos produtores muitos somos produtores e todos como os clientes todo cliente gosta de ser bem tratado ninguém gosta de ser enganado ou tomado por bobo não é isso? é verdade Fabiane eu estava comentando também com relação ao pessoal de orgânico que está se organizando com as cestas que é o momento também que você está indo direto a sua marca indo direto na casa do cliente sem um atravessador que é o momento também de encantar esse cliente com brindes que você tinha falado ou mandar um papelzinho com uma receita o que você já tem em vista de boa prática que você pode compartilhar isso além desses brindes para incentivar o consumo de alguns produtos diferentes que a gente não encontra no supermercado então por exemplo alguns produtos que a gente sabe que tem em todas as propriedades como a cambuquira por exemplo que são as folhas da abóbora são flores e folhas comestíveis que tem um alto valor biológico um alto valor nutricional e muitas vezes a dona de casa as pessoas não conhecem então é momento sim de enviar esses produtos ora pronobis a gente está agora na quaresma e muita gente não está comendo carne e nós temos algumas panques que a gente chama que são plantas alimentícias não convencionais nas propriedades e que tem alto valor proteico e que podem substituir a carne então alguns produtos podem ser encaminhados junto com informação então enviar de repente qual é a contribuição daquele produto modos de dicas com modos de preparo com receitas e aí as pessoas podem realmente passar a consumir aquele produto outra dica que a gente dá é com relação ao horário de entrega então assim combina um horário com a cliente tenta cumprir aquele horário agora não tem mais desculpa não temos trânsito nas ruas então realmente isso é uma coisa que faz diferença não importa o dia da semana que você vai entregar segunda-feira quinta sexta mas as pessoas normalmente esperam aquela sexta de produtos para o almoço então não adianta entregar depois do almoço então são detalhes simples que muitas vezes o consumidor sente as pessoas são muito sensíveis a esse detalhe na hora de encaminhar a lista de produtos da oferta de produtos tentem organizar essa lista por grupos alimentícios então a gente tem folhas que são consumidas cruas por exemplo as alfaces a rúcula o agrião depois a gente tem as folhas que são consumidas refogadas como a couve espinafre escarola depois os legumes depois as frutas e aí tem o que a gente chama de extras uma galinha caipira ovos doces produtos mais processados artesanato também pode ser ofertado nesse momento então a gente tem aí uma série de de dicas com relação a forma de pagamento também o produtor tem que se atentar a isso se o produtor isso mais longe agora tudo online sem esse contato então se o produtor não consegue fazer tudo isso sozinho existem aplicativos gratuitos que fazem esse tipo de aproximação entre o produtor e o consumidor existem empresas que fazem entrega então o produtor pode terceirizar a entrega até porque a gente precisa de um veículo adequado para fazer esse produto chegar fresco até a mesa do consumidor então tem empresas especializadas em fazer entregas com veículos refrigerados veículos adequados para isso o produtor tem que buscar esse tipo de parceria e não se preocupar muitas vezes em fazer tudo fazer todo o processo é possível terceirizar e essa taxa de entrega que tem que ser composta no preço ela pode ser repassada para o cliente ou neste momento pode ser tem alguns grupos que estão fazendo meio a meio então o produtor paga isso paga metade dessa taxa e o cliente outra metade então existem várias maneiras criativas desse produto chegar até o consumidor final de uma maneira segura com qualidade que é o que a gente precisa nesse momento e a famosa receita da vovó pode ajudar também o estímulo ao consumo através de como saber como preparar esses alimentos é importante gente resgata isso é uma dica bacana também é buscar na internet receitas né fotos a gente tem algumas clientes que enviam fotos dos pratos fotos da salada pronta dando dicas dando sugestões de como preparar os produtos isso é essas práticas realmente estimulam o consumo o nosso consultor aqui o Marcelo Rodão está dando uma informação aqui alguns produtores estão plantando culturas de maior ciclo apostando na retomada após a quarentena por exemplo tomate abóbora beterraba cenoura couvô culturas que demoram mais para iniciar a colheita essa é uma boa dica é gente esse planejamento de safra ele é sempre importante o planejamento de produção o SEBRAA inclusive tem ferramenta específica para isso para programação para organizar essa produção pode explicar para eles qual que é a ferramenta a ferramenta chama-se Produza Fácil é uma ferramenta específica para organizar a produção planejamento de produção o que é que é importante nesse momento esse é um risco a gente apostar em culturas de um ciclo produtivo mais longo é uma aposta como eu falei ao princípio a gente não sabe exatamente o que vai acontecer daqui para frente mas eu não tenho dúvida que é uma boa solução também a gente tem que ter as duas o ideal é apostar nas duas coisas no ciclo curto e no ciclo longo para a gente ter as duas opções a Marília dando uma sugestão a Marília Oliveira é interessante queria ver o que vocês acham quando recebo a minha cesta em casa de produtos orgânicos um ou dois dias antes o proprietário me manda as características nutricionais receitas ele vem de outros produtos de outros parceiros enfim tem algo a mais sempre daria para fazer um cartão fidelidade do tipo na compra de dez cestas você ganha mais uma acha interessante isso sim a gente tem casos de grupos aqui de produtores que trabalham com assinaturas mensais também essa é uma opção tem duas modalidades na verdade tem aquela que o consumidor escolhe os itens que ele deseja e as quantidades principalmente famílias pequenas tem gente que pede meio quilo meio maço meia como eu pedi aqui meia selga porque às vezes um produto só é muito grande o produtor ele tem essa tendência de encaminhar massos grandes a questão da fartura isso é sim válido mas as pessoas não gostam de desperdiçar produtos então se a gente não consome a gente tende a pedir porções menores então tem essa modalidade da cesta pronta cesta padrão que o consumidor recebe aqueles itens sem escolher e tem também aquela opção que a gente pode escolher tanto os itens quanto as quantidades e aí é importante o produtor conhecer mapear bem esses clientes e ver qual é a preferência da sua região do bairro do condomínio do prédio conversar com esses clientes uma outra dica importante que a gente fala é que ao encaminhar a lista com a oferta de produtos o produtor normalmente ele põe um prazo para as pessoas responderem fazendo o seu pedido e não olha mais o celular olha só depois só que nesse meio tempo surgem muitas dúvidas muitas perguntas dos consumidores lembrando que eles não são da roça então eles não conhecem muitas coisas então ele quer saber se a fruta está madura que jeito que vai chegar qual é o tamanho do cacho de banana por exemplo qual é o tipo de abóbora que o produtor ofereceu muitas vezes pede foto para saber então as pessoas que gostam de cozinhar interagem bastante perguntam muito então o produtor ele tem que estar ligado tem que estar assim conectado sempre e levando informações rápidas para esse cliente para não perder a venda pessoal é um novo desafio eu estou com a oportunidade de me aproximar do cliente do verdadeiro consumidor muitas vezes eu levava minha produção para a cooperativa direto levava para as próprias a GESP algum intermediário hoje não hoje eu tenho essa oportunidade de conversar como ele está em casa está querendo que a nossa produção chegue na casa dele eu estou tendo essa oportunidade de ouvir exatamente o que ele quer como ele quer na quantidade que ele quer da maneira que ele quer na embalagem que ele quer é uma oportunidade vamos enxergar isso como oportunidade também a Helena Carolina está comentando hora pronove serralha cambuquira caruru produtos e consumidores devem conhecê-los nesse momento delicado onde podemos aumentar nossa humanidade e resistência dá para fazer esse apelo da saúde porque é por isso que nós estamos isolados e se a gente depender do consumidor por iniciativa própria consumir esses produtos diferentes isso não vai acontecer vai realmente de uma característica criativa inovadora dos produtores por parte deles para levar essas informações levar esses produtos e uma maneira inicial de levar seriam as amostras fazer pequenos maços desses produtos com informação com orientações sobre preparo e aí dessa maneira incentivar o consumo desses produtos mas com certeza o Carrilho é engenheiro agrônomo também e tem vários produtos que quando a gente estudou na faculdade eram considerados plantas daninhas que a gente estudava muito controle desses produtos hoje eles têm comércio que é o exemplo do Caruru da Beldroega então esses produtos existem pesquisas que descobriram que eles têm um alto valor nutricional alto valor biológico e hoje a gente tem um nicho importante de mercado que são os consumidores veganos pessoas que não consomem carne nem derivados de animais esse é um mercado muito bom explorar que os produtores podem acessar através desse tipo de produto eu vou pedir aqui para colocar o nosso 0800 para quem quiser agendar sua consultoria e bater um papo mais específico sobre a sua produção com os nossos consultores em todo o Brasil os consultores do Sebrae seguem o plantão para fazer o atendimento digital online por telefone por uma conversa de Skype como essa que a gente está fazendo aqui pela internet e que já estamos caminhando aqui para o final a Sebrae Maranhão também participando aqui com a gente vou pedir também para nós vamos colocar aqui o QR Code que vai direto para os nossos cursos à distância para a página vocês podem só aproximar abre a câmera do celular aproxima para esse código esse quadradinho aí que já vai te enviar caminhar um link acessa você já está direto na página para visitar todos os cursos de ensino à distância gratuitos que o Sebrae está disponibilizando nesse momento para todo mundo eu queria Fabiane aproveitar já estamos indo para o final dessa live se quisessem as considerações finais Carrilho quais são as dicas que você queria deixar aí para os produtores gente primeiro obrigado pela atenção eu quero reforçar que a gente tem a garantia das autoridades né a garantia de abastecimento nós temos a princípio toda a cadeia funcionando com algumas intercorrências mas a cadeia inteira funcionando nós temos os 13 CEAGESP do estado de São Paulo funcionando 13 CEASAS né todos eles com medidas extremadas de higiene e saúde então isso é muito importante lembrar e fora isso contem conosco contem com o Sebrae nós temos uma equipe até na figura do nosso presidente o doutor Tilson Meirelles que é um homem do campo né contem conosco nossa diretoria nossos técnicos nós estamos à disposição de vocês essa crise é uma coisa momentânea né reforçando isso essa crise passa nós estaremos muitos setores vão sentir demais essa crise só que se faltar alimento eles vão sofrer ainda mais então o nosso papel é de fundamental importância a turbulência vai passar e a gente vai sair mais forte dela fora isso gente muito obrigado cuidem de você cuidem das suas famílias e cuidem dos seus negócios viu muito obrigado o sonho de todo produtor é vender a sua produção né vender de forma justa com segurança com qualidade mas também as pessoas da cidade os compradores também precisam encontrar um bom fornecedor um bom produtor então realmente é uma questão de parceria a sociedade hoje está precisando do agro como sempre e nós somos o setor que mais inova no Brasil e agora não pode ser diferente a gente tem que sim juntos o produtor junto com o Sebrae e com as outras entidades encontrar soluções inovadoras para que esses produtos cheguem com segurança com qualidade para não haver o desabastecimento mas os produtores eles também precisam de um olhar por parte dos governantes para a gente não sentir tanto é claro que em toda turbulência a gente vai sentir mas o importante é a gente sentir menos estar mais preparado para esse momento que é importante da economia tem outro momento também importante para a gente lembrar que já é uma prática internacional a gente tem visto muito carreira nas missões internacionais que o Sebrae faz que é esse momento de todo mundo estar atento a comprar do local onde vive você saber que você está comprando um leite ali da sua região que você está consumindo uma hortaliça produzida a poucos quilômetros ali da sua casa então deixar essa informação também claro do produto local faz sentido na hora de chamar a atenção do cliente muito bem lembrado Marcelo muito bem lembrado olha a gente tem participado de alguns eventos internacionais é uma tendência mundial o consumo próximo ao processo produtivo então eles valorizam muito no mundo todo e a gente está começando a aprender isso também que consumir do vizinho consumir do local consumir gerar renda no local é bom para todo mundo então é uma moda saudável que eu acho que está pegando o Brasil e aí no dia disso você já está percebendo isso né Flaviana todo mundo tem aquele produto da região X né sim esse é o momento né esse é o momento de a gente fortalecer essas parcerias locais né na verdade é interessante para todo mundo né a gente saber a origem do produto saber que o comércio do local está girando o dinheiro está girando ali na cidade na localidade esse produtor ele abastece o seu carro o posto então a gente sabe que a economia local está girando então é algo bom para todo mundo que fortalece realmente e acho que esse é o momento é o momento de necessidade né da gente buscar isso mas que depois tende a se fortalecer e continuar tá ótimo encerrando agora obrigada Flaviane obrigada Carrilho obrigada Marcelo que segue aí na interação aí nas nossas redes sociais você pode continuar fazendo suas perguntas se tiver necessidade de conversar assim cara a cara com o consultor como estamos fazendo aqui agora é só ligar no 0800 570 0800 agende o seu horário é um bate-papo só seu com o consultor é uma consultoria para tirar todas as suas dúvidas nosso site também já tem disponível todos os cursos de ensino à distância online e gratuito para que a sua jornada de conhecimento não pare neste momento a gente agradece a audiência siga nos acompanhando o tema de amanhã é economia criativa para quem ainda é da área de eventos de música cultura amanhã nós vamos falar para esse público mas a série de lives seu negócio em tempo de coronavírus segue na semana que vem a gente espera vocês obrigada até a próxima e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto